Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo de provador C&A. Bora lá que tá muito maravilhoso. E já começo lembrando que temos cupom, é o código de consultora Aline. Você não vai colocar no campo cupom de desconto, você coloca o Aline no campo código de consultora e você tem 10% acima de R$99 no site ou aplicativo da dona C&A. E gente, vamos começar com esse look que eu já estava de olho. Quando a C&A me chamou pra ir lá na fábrica em Alphaville, a gente tava, a Gabi e eu. E a gente, olha esse look. E olha gente, que lindo. Te diferentou nessa cor, né? Primeiro eu vou começar pelo cropped. É um cropped de risca de giz. Na verdade não, cropped, isso é um corset. E assim gente, falando sério, quando eu olhei fora do cabide, eu falei, ah tá, legal. Mas quando eu coloquei no corpo, eu achei que ele ficou muito bonito. Ele é tipo um tecido de bengalinha, ó, que estica bastante. Só que eu acho que no corpo ele deu uma modelada. Tô usando tamanho P. A calça, gente, já são outros 500. Outros 500. Essa calça eu até comprei, ela não chegou ainda na minha casa. Porém, eu não sei se eu curti muito o caimento dela. Ela já vem com esse cinto, tá? Eu acho que é isso que eu tô estranhando um pouco. É a cor do azul com o cinto preto. Não sei, o que vocês acham? Pausa o vídeo e comenta aí se vocês gostam dessa calça, pra eu saber se eu fico com ela. Que eu não sei. Me falem, me falem. Tá me mexendo no negócio da câmera aqui, acho que agora melhorou. Eu tô usando a tamanho 38, tá? Ela ficou certinha, certinha. Tanto de comprimento quanto de cintura e tudo. Mas eu não sei, gente. Aí, gente, agora o casaco. Eu já tô apaixonada. Que casaco maravilhoso é esse. Ele não tem fogo, tá? O único defeito dele. Mas não é aquele casaco que, não é aquela lã que incomoda, né? Ele tem o bolso aqui, ó. O botão preto. Então eu acho que, como vem o cinto preto, né? Esse botão preto, eu quis trazer elementos pretos. Por isso que eu coloquei o top e o sapato e a bolsa pretas, tá? Eu achei muito lindo o casaco. Tô usando P. Aí eu complementei com a bolsa e o escarpão. Mas eu tô em dúvida da calça. Então comenta aí se vocês curtiram. Vou mostrar as costas pra vocês. E aí, as costas do lookinho. Olha só, gente. Eu mantive o cropped. Só que eu coloquei uma calça mais curtinha e o blazer em cima. Gente, usar blazer ou casaco assim é um vício. Você nunca mais vai querer usar normalmente. Eu coloco o casaco ou o blazer normalmente. Eu acho estranho. Muito chique usar assim. Bom, ó. Mantive o cropped, né? E aí eu coloquei essa calça lindíssima. Uma calça de viscose. Ela é bem acinturada, tá? Tem dois bolsos. Bolso fake aqui, tá? E ela é mais curtinha mesmo. É como se fosse uma calça cropped. Gente, não liguem o sapato. Eu não coloquei. Porque algum abençoado colocou o alarme bem aqui, ó. Então o sapato, o pé não entra. Então eu tenho que ficar assim, ó. Mas ignorem, tá? Então, gente, olha. E por que eu optei pelo nude em vez do preto? Porque como a calça é mais curta, eu quis dar uma alongada. E o nude, ele me alonga, tá vendo? O preto, ele daria uma cortada aqui. Então, a calça é 38. O cropped, eu peguei o casaco 38, gente. Aliás, esse é pé, aliás. E o casaco tem fogo, tá? Esse é bem bonito. E esse negócio, eu já falei pra vocês no outro vídeo. Eu vou repetir. Quando você mistura estampas, mas com as mesmas cores, dá super certo. Aqui, eu tô de listra e eu tô com esse xadrezinho aqui. Um pé de folha, na verdade. E aí, você pode misturar, tá? Porque são os dois da mesma cor. E eu acho que fica bem interessante o look. Composco uma bolsa mais baguete. Que era uma bolsa mais curtinha. E o sapato nude, como eu falei, pra alongar a silhueta ficou bem interessante. Gostei bastante desse look. Acho que eu gostei mais desse do que do primeiro. Deixa eu mostrar as costas. Aí, as costas do look. E eu mancando. Eu estou obcecada por essa calça já. Obcecada. Vamos lá falar dela, gente. Uma calça. Eu vou depois tirar a jaqueta pra vocês verem. Mas ela tá tão linda. Porque ela tá super alta. Gente, deixa eu fazer o seguinte. Vou por aqui, ó. Ela tá super alta. Um marronzinho mais claro. Tem esse cinto aqui, mas eu prefiro tirar. Eu prefiro usar com um cinto mais estruturado. Porque eu acho que a calça fica mais elegante. Porque eu acho que não vai ter nenhum marrom aqui. Só tem um off-light. Mas ela tá muito, muito, muito linda. Vestiu perfeitamente. Ela tá tamanho 38. Não liguem que eu tô de ponta de pé ainda, tá? Por causa do sapato. Gente, tá linda. Aí eu compus com essa blusinha. Eu já vou mostrar pra vocês que tem um casaco. Deixa eu mostrar esse casaco. Eu peguei o PP porque ele é muito grandão. Só que ele tá pequeno, tá? Então teria que ser o P. Geralmente, essas jaquetonas eu pego a PP e fica sempre boa. Essa aqui não, tá? Essa modelagem dela tá realmente pequena. Só que ela tá bem bonita. Super forradinha. Super tem enchimento, sabe? Forradinha, ó. E tem a off-white dela também. Eu quis pegar marrom pra compor com essa calça. Pra vocês verem como fica. E aqui, gente, vai super um tênis, tá? Ah, eu quero o Capacenco. Eu pus o Jordão engramado. Coloca um tênis, uma bolsa cruzada. Também fica super legal o look. Fica descontraído. Deixa eu tirar a jaqueta e mostrar sem nada pra vocês. Ó, gente. Pra vocês verem, tem o casaco. Ela tá muito linda. Eu amei. Eu amei essa calça. Deixa eu ver se dá pra colocar. Eu não sei se eu peguei um cinto. Eu vou ver se com o meu cinto fica bom. Aqui é off-white. Aqui eu não sei se vai ficar tão legal. Vou pôr pra vocês verem. Ó, só pra vocês verem. Achei um douradinho aqui, ó. Aqui tá cheio de etiqueta. Mas olha como fica mais interessante. Ai, eu gosto mais, gente. Sem a faixa. Eu acho que tira um volume. Se tiver um cinto marrom ainda, fica melhor ainda, tá? Eu acho bem bonito. Gente, a gola desse tricô é grande, hein? Eu achei ele tão bonito e tão diferente. Um cinza bem... Ó, a gola bem grandona, tão vendo? Mas ele não pinica. É super confortável. Eu acho que ele ficou lindo. Olha que bonito. Só achei a manga um pouco grande. Eu tô usando a tamanho P. Mas tá bem bonito, hein? E aí eu quis trazer junto com a calça chumbo, né? Uma chumbo isso. Lembra que eu mostrei essa bra passada preta dela? Agora, essa que acabou de chegar. E ela tem esse detalhezinho aqui na cintura que ajuda a acenturar mais, ó. Então, você prende, ela fica mais acenturadinha, não precisa de cinto. Eu achei bem interessante uma cargo. E aí eu compus com a bota. Podia colocar um salto pra tirar um pouco. Eu gosto mais do look mais elegante. Porque o cargo, ele já é um look bem despojado, né? Só que aqui, no caso, eu tô com um tricô. Então, eu joguei uma bota que eu acho que também ficou super legal. Se você for colocar tênis, vai ficar super despojado, né? Não era a minha intenção aqui. Mas eu achei bem interessante. Eu gostei muito desse tricô. Eu acho que a cor dele tá muito diferente, gente. É difícil ver esse cinza clarinho, né? E aí, como eu tô fazendo, como eu tô com a bota preta, a bolsa preta também. Gostei bastante. E aí, as costas do look pra vocês. Eu quero mostrar esse look primeiro, sem nada em cima, gente. Olha que linda essa calça. Ignorem, ela está amassada, tá? Mas ela acabou de chegar na loja e ela tá perfeita. E o tecido dela, gente, eu preciso até ler. Porque eu acho que é uma viscose, deve ter alguma cojinha na composição. Será que eu consigo achar fácil aqui? Só um minuto. Olha que lindo esse cardigan com brilhinho, gente. Pera, deixa eu diminuir a luz. Que lindo. Ele tá perfeito. E aí, eu joguei aqui em cima do look. Tô apaixonada nessa calça. Ela tá muito linda. Ó, gente, peguei esse casaco que tá com desconto já. Porque tá fazendo bastante frio aqui no sudeste, né? No sul, com certeza. E ele tem pelinho. O pelinho sai, ó. Porque tem um botão aqui. Mas eu acho o charme dele o pelinho. E ele é forrado, só que ele é um pouquinho mais curto. Tá vendo, ó? Então funciona como se fosse um blazer. E aqui nesse look ficou super interessante. Tem o preto dele também e ele tá na promoção, gente. Já tá na promoção, tá? Mas de qualquer maneira, eu vou deixar o link aí pra vocês. Eu achei que ficou bem legal com essa calça. Muito lindo. Não tem faixa, ó. Se você quiser fechar, pode usar fechadinho assim, ó. Até jogar um cinto aqui em cima, hein? Será que fica bom o cinto aqui em cima? A gente pode olhar pra ver. Não ficou bom o cinto. Prefiro assim, gente. Tá lindo, lindo, lindo. Bem quentinho. Peguei o tamanho P. É isso. E vamos pro último look que vocês vão amar. Mas antes, deixa seu like nesse vídeo se você curtiu. Se inscreve no canal se não for inscrito. E compartilha com a sua amiga, com a sua família, pra vocês terem ideia do que usar. E também compartilhe meu cupom. Você vai colocar ALINE no campo código de consultora. Ele vai te dar 10% a 799 reais. Se tiver outras ações aí. Às vezes, gente, chega a 20% ou em março chegou a 40%. 40% de desconto em peça nova, tá? Então eu sugiro que você me siga lá no Instagram. É alinebosco, já vai lá me seguir. Porque quem tava lá assistindo, assistiu em tempo real nos stories, tá? Principalmente os stories. Vão lá ver meus stories. E aí responde, me manda mensagem, que a gente fica mais juntinha lá, tá? Vamos pro último lookinho. Gente, ó. Eu sei que vocês vão amar essa calça. Eu sei que vocês vão amar. Mas, então por isso eu coloquei ela aqui. É uma calça de viscose. Aliás, esse provador foi de calça sua, né? Agora que eu percebi. Bem bonita. Bem bonita. Ela tá meio comprida só pra usar com esse tênis. Mas ela tá bem bonita. Tô usando a tamanho 38. Ela ficou bem acenturadinha. Aqui, eu gostei. E aí eu joguei esse tricôzinho de manga curta, ó. Tão vendo? Manga curta, listrado, que tá super em alta. Super tendência, 2023. E essa jaquetinha eu adorei. Tipo um casaquinho, só que curto. Olha que graça. Tô usando a blusinha EP. E o casaquinho EP também. Deixa eu ver. A gente já vê agora. EP. Muito fofinho. É tipo uma lã forradinho. E aí dá pra usar assim, mais descontraído. Bolsa na transversal, porque eu quis trazer um ar mais despojado. E o tênis no pé. Só que esse tênis tá muito... Ó, ele é um tênis bem, bem basicão. Acho uma graça. Só que aqui, eu acho que teria que ser um tênis de plataforma. Ou arrumar calça, né? Eu tenho um em 63, tá? Só pra vocês terem ideia. Mas eu acho que o look é muito interessante. Essa mistura de cores. O caramelo com as listras. A areia, né? Isso aqui é mais um off-white puxando pra uma areia. Né? Ou um beijinho. Não sei. Comenta aí. Qual a sua peça favorita? E se você chegou até esse momento do vídeo, comenta aí. Aline te adoro. Deixa eu ver. Aline adoro ver você na C&A. Aline adoro ver você na C&A. Que eu vou saber que você ficou até o finalzinho do vídeo. Que você não me abandona que você é seguidora Fiel Fielzona. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até a próxima. Tchau, 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 tchau.